E aí Ao vivo começamos mais uma transmissão tabelando contigo ligado na EA Sports esperamos um grande jogo eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro tá aqui comigo pra comentar todas as emoções do jogo é mais uma rodada do campeonato na sua tela Caio, espero uma grande partida espero que a bola role em alto nível, amigo eu só espero um bom empenho das duas equipes que não fiquem só na retranca tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa o desenho tático do time é o 4-1-2-1-2 Caio um meio avançado e dois mais pras laterais Vilani, mais do que os números mais do que esse 4-1-2-1-2 é importante que você marque sem a bola e que você se procure com a posse dela que seja um time criativo não é pebolim todo mundo tem que se movimentar jogo fora, parada dura quero ver a rapaziada na tela time montado num 4-3-3 Caio, dois pontas abertos fala amigo eu gosto desse esquema Vilani principalmente quando os pontas jogam próximos a linha criando espaço na defesa adversária a pita-arbitragem começa o jogo foi dada a lei da vantagem segue o ataque vamos pro jogo Dalgote desarma e eles vão descendo pro ataque ele vai ganhando o metros vai ganhando o campo salvou o goleiro e pega na trave faltou atenção perdeu a posse vem gente com ele voa pra fazer a defesa foi bonito agora sim o árbitro retoma a falta mostra o amarelo bem aplicado ficou justo Caio ficou sim Vilani acertou na vantagem e no amarelo era pra cartão bate, manda pra área atento arrepia a batida do pescanteio atenção bateu boa defesa não deixa entrar eu tenho uma bronca do escanteio curto olha só perdeu tenta o chute colocado de pertinho a bola a bola até passou perto mas dessa distância tinha que ter feito o gol desarma mata o ataque vai carregando a rapaziada aparece pro jogo o time toca toca com precisão sem pressa cabeça no lugar bola no chão alivia a defesa afasta dali desce o time carrega no ataque olha a batida gol pra desafogar a galera sai o primeiro gol do jogo 1 a 0 a força a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama atenção encher o pé e acertar uma linda finalização não é pra qualquer um 1 a 0 vai recomeçar o jogo ele carrega com opção pro passe perdeu a bola desperdiçou tudo não tá valendo mais nada a volta atrasada impedimento marcado se deixar a tartaruga pra cuidar ela foge se afobou na hora de tocar se espera mais um pouco a posição seria legal não passa ele corta vem a batida direta bola fácil para o goleiro valeu a pressão intercepta no ataque é agora para a batida aqui tem goleiro bela defesa o árbitro dá a falta ele vai chegando pode sair cartão o árbitro chega avisa na próxima é pra cartão não pode reclamar vilane outro árbitro já teria dado cartão nesse lance salva o gol ela tinha direção que veneno na falta escanteio está na área afasta a bola cruzada afasta mal segue o perigo é novo escanteio para bater vale rever esse é o gol que vai dando a vitória parcial bateu vem o escanteio na área joga limpo joga sério afasta dali passe ruim direto na marcação olha só dá pra sair o contra-ataque a placa indica mais dois minutos por cima pode levar perigo vem da partida pro gol gol pra abrir vantagem são dois gols na frente o Caio tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol vilane eu discordo dois a zero é vitória encaminhada eles encaixaram um contra-ataque muito rápido a defesa estava desarrumada e daí saiu a finalização precisa de perto e foi só sair pro abraço acabou final do primeiro tempo daqui a pouquinho tem mais é Caio está acertando tudo hoje o número de finalizações mostra que ele está aparecendo bem no ataque hoje se caprichar com certeza ainda vai marcar o segundo no jogo apita o árbitro começa o segundo tempo já tem bola rolando e eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí 10 nota 10 pra ele ligado cortou o passe vão se aproximando da área corta afunila jogada o ataque vinha no perigo perdeu é da defesa pode sair o contra-ataque olha só olha o gol defendeu vai mostrando o serviço goleiro segundo tempo 15 minutos temos pelo menos mais 30 com bola rolando boa enfiada de bola gol 1, 2, 3 de vantagem olha o replay que grande enfiada de bola na medida e olha a marcação estava em cima mas ele encontrou o espaço e fez o gol vai pintando goleada 3 a 0 chega de carrinho limpo numa boa estou gostando estou gostando da postura do time fora de casa vilani eles estão mais com a posse da bola e tem conseguido transformar essa posse em gol se continuarem assim eles tem tudo para ampliar a vantagem o relógio marca 25 minutos da segunda etapa chegou bem para fazer o corte ligado no jogo desce para o ataque é falta carrinho desgovernado falta complicada olho no árbitro cartão amarelo para ele foi bem o árbitro acertou na pôr do cartão alterações no atacado nos dois times ninguém se acomoda por aqui ele levanta a bola aérea quero ver é para fazer defesaça o goleiro faz milagre Caio cabeceio forte difícil de buscar mas o goleiro está num dia inspirado ele vai para o ataque tem opções a galera se levanta quer o chute ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar aí o goleiro ficou sozinho batido o placar mostra 3 a 1 vai descendo vem o contra-ataque pode fazer atenção defendeu meu goleiro jogo parado substituição e os times vão mexer ao mesmo tempo cobrou na área escanteio mal batido ficou fácil para a defesa teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar olha só falta pesada o árbitro está de olho faltou um pouquinho lateral e acabou não deu para pontuar em casa vejam só vilani a equipe jogou muito abaixo do que a gente está acostumado a ver podiam ter levado até mais gostei do que ele fez hoje Caio e você está saindo de campo feliz da vida hoje ganhou o jogo meteu o gol e por muito pouco não fez o segundo naquela bola que bateu na trave grande atuação individual vilani